Chegamos em Düsseldorf, pessoal! Começamos aqui nossa viagem para o Düsseldorf Desculpa o vento, aqui na rua que tem um nome grande, mas todo mundo chama de Koh Düsseldorf é considerada a capital da moda da Alemanha E aqui é onde você vai encontrar todas as lojas de luxo, de rico, de marca Inclusive aqui é como se fosse a Champs-Elysées lá de Paris Então é aqui onde você vai encontrar um monte de roupa cara, hotel de luxo Se você quiser se hospedar e tem vários shoppings muito grandes e galerias E eu não sei se vai dar tempo de passar, mas a gente vai cruzar ela Essa vista aqui desse canal com a pontezinha e todas essas árvores no meio É um dos cartões postais aqui da cidade Se você pesquisar do Düsseldorf, provavelmente você vai encontrar uma foto assim Ah, achamos filhotinhos de patinhos! Você viu um que subiu? Todos subiram Tem um ainda no Rio ali A gente vai passar agora, gente, é tipo uma continuação daquela rua ainda E também um centro cultural de eventos E é bem de frente de um parque muito legal que tem aqui Se não for o parque principal, talvez Oi! Desculpa, não tenho Eu acho que eu tenho uma bolachinha pra você Ó, temos até uma varandinha no nosso hotel Nós pegamos em frente a Opera E pra lá é aquele parque que a gente acabou de passar E pelo visto estamos tendo sorte com o clima, né? Porque a gente encontrou um menino que morava em Düsseldorf Lá no hostel na Bélgica Ele falou que tava menos 4 aqui Olha isso, gente! Eu tô suando, eu tirei todos os busos que eu tava Deve estar mais de 10 graus De 10 a 15 ou mais Aqui a porta é diferente Ela não fecha até o final Ela tem um negocinho aqui, ó Que é mais estranho É, parece que ela não fecha, mas ela já fechou E outra coisa Muito estranha A gente nunca tinha visto uma privada desse jeito Cadê o braço na privada? Fica ali, ó Ou seja, primeiro você faz o que você tem que fazer Daí o negócio fica parado aqui Só depois você dá a descarga que ele mata o negócio O famoso chapiscando a chapinha Desculpa o vento aí de novo, gente Esse daqui é um dos museus principais aqui da cidade Na verdade ele tem 3 unidades E esse é o K20 Daí tem o K21 Que parece que a vista dele é muito mais legal A gente vai passar por lá de novo Nossa, é um espaço muito grande assim Juntando os 3 dá não sei quantos mil metros quadrados De lugar pra exposição Aqui atrás tem um negócio bem legal também Mas eu não faço ideia do que é E aqui nessa região é onde tem muitos barzinhos e restaurantes Já compramos um nudos aí pra comer Chegamos aqui então na praça principal, gente Aqui é onde fica a prefeitura A Câmara Municipal da cidade E a estátua, acho que é Leopoldo I Acho que foi algum rei daqui E aqui do outro lado da praça A gente tem uns banquinhos Apontando com o garfo Que eles acendem à noite Daí se der tempo a gente passa aqui à noite Pra mostrar pra vocês como fica Bem do lado aqui da praça Vocês podem encontrar um Tourist Information Então se vocês quiserem saber sobre ônibus Cartão de usar pela cidade Peguem informação aqui Que a gente não vai usar hoje Porque a gente tem muito pouco tempo E esse bonequinho aqui de cabeça pra baixo Ó gente, na verdade ele tá dando uma estrelinha E essa estrelinha é um dos símbolos da cidade aqui Em algum lugar tem também uma estátua De duas crianças brincando de dar estrelinha Isso ficou bem conhecido aqui Porque parece que quando eles ganharam Uma das guerras que tava tendo A cidade ficou super feliz Fez uma festa As crianças começaram a dar estrelinha de felicidade E daí ficou marcado isso E parece que aqui até nas escolas Tem competição de estrelinhas até hoje E daquela parte ali que a gente veio Que tem os barzinhos e restaurantes A praça principal Daí você continua andando Você chega aqui Bem de frente pro Rio Tem mais pontos turísticos ali pra frente E daí aqui Essa área Tá andando um pouquinho mais pra lá É o que eles chamam da cidade velha daqui Que é onde também restou Algumas coisas Ou que eles reconstruíram também Pra ficar com a cara Que tava antigamente Lembra aquela cerveja que a gente comprou Lá na Bélgica Gente, de cereja Que a gente gostou? A chamou lá De latinha também Muito mais fácil de carregar Pros rolês Aqui que a gente tá andando Ela é toda feita pra pedestre mesmo Aqui não passa carro Tipo o calçadão aqui do Seu Dorf E ele vai de uma ponta a outra Tipo E tem muito 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 bar e restaurante Por todos os lados Diz que aqui é considerado Tipo Acho que o maior bar da Europa Porque parece que tem Em torno de 260 Bares e restaurantes Só nessa região aqui Essa torre que vocês estão vendo Aqui atrás, gente Ela é Era de um castelo Que eu acho que era Palácio Municipal Aqui do Seu Dorf Que foi o que restou desse castelo E hoje em dia Tem aqui o museu De navegação do Rio Reno Mais de 2 mil anos De navegação Essa igreja que vocês podem ver Atrás do Wesley É também a principal Aqui da cidade E eu não sei se vocês conseguem reparar Mas a torre dela é torta Cada lugar fala uma coisa Ou que a madeira que construiu Tava molhada Ou que era muito nova Mas enfim A madeira envergou De alguma maneira E ela ficou torta desse jeito Agora que eu reparei Também li em algum lugar Que tem uma lenda Que fala que quando Alguma pessoa casar virgem Na igreja Ela vai voltar a ficar normal Ou seja Jamais Gente, aqui também tem umas estátuas Que elas parecem de verdade Quando a gente estava chegando Na estação principal Você viu que tinha um cara Tirando foto lá de É, eu acho que algum tipo De obra de arte Algum artista fez isso E espalhou pela cidade Algumas pessoas Fazendo coisas cotidianas Um cara tirando foto Uma mulher segurando uma criança É, eu fiquei encarando Meia hora lá Para ver se o cara Tinha subido Para tirar foto lá Ou será de mentira Continuando ainda Aqui no local saldão Gente, lá na frente Vocês vão ver o Tom Hay Ou town Town Halle Parece que há muito tempo Ele foi usado como planetário E agora ele é uma casa de show mesmo Tem eventos Concertos Shows E chegando aqui na cúpula Gente, se vocês atravessarem Para cá Tem um museu Que parece que é bem bonito Para tirar foto Olha lá mais um Gente O museu é esse aqui Gente E essas bikezinhas Com os canteirinhos de flor Também tem em todo lugar Por aqui E aqui, ó Tulipas E mais tulipas Só que agora Em Dusseldorf E aqui no museu Mais tulipas E mais tulipas E estaria realmente Uma foto linda Se não tivesse Esse caminhão Bem no meio Tem um chafariz Ali atrás, ó Mas o caminhão Está tampando Aqui tem dois museus Na verdade Tem esse de um lado E aquele ali do outro Aqui temos mais bikes Daquelas Gente Andando um pouquinho mais aqui A gente vai passar Por esse outro monumento Ou igreja Não sei Um prédio histórico Aqui bem bonito Grande Não sei se é um museu Ou alguma coisa E não tem no mapa Acredita? Eu tenho dois aplicativos Que tem o Google Maps No meu celular E nenhum dos dois mostra Ali é por onde A gente estava andando E daí Do lado esquerdo Tem um outro parque Meio embeirando O Rio Reno Como lá tinha Colônia também Mas não tem nada demais É só um descampado Com grama Árvores Nada de tulipas Desculpa do seu Dorf Você perdeu para a Colônia O parque do Rio Reno Da Colônia É muito mais lindo Chegamos aqui No Nord Park Parece ser um parque Bem bonito E tem um jardim japonês Eu não sei se o Nord Park É o Jard... Ah, aqui, ó É dentro do Nord Park É o 10 Fica Ali É para lá que nós vamos E passar por dentro do parque também Claro Pena, gente Não gosto de água Está sem água Mas é bonito mesmo assim Eu te desculpo Do seu Dorf Pelo seu parque Do Rio Reno Não ser tão bonito Como o de Colônia Esse é muito bonito Está de parabéns Ainda tivemos sorte, gente Porque eles acabaram De desligar o chafariz lá Pelo menos a gente conseguiu Ver um pouquinho Dele funcionando Repete o que você falou Na frente das câmeras Vai Chegou aqui Nessa... Jardim japonês Passamos pelo deserto Viajamos o mundo inteiro Estamos cansados Para ver Pelo menos esse está aberto, né? O da Bélgica nem aberto estava É, o pior é que o outro Estava fechado Chegamos Chegamos aqui no jardim japonês Ali tem um chafarizinho Com os patinhos vindo Aqui parece um monte de cuspe na água Mas não é algum tipo de lodo Sei lá Que gosa, né? Essa pegajosa aqui Esse aí Jardim japonês Do Seudor É, fora que ali tem tipo uns cuspes dentro da água verde A firmeza é bonita É pequeno, mas é bonito Cuspes verdes Mais conhecido como lodo Olha o que eu achei Nessa árvore aqui, ó No jardim japonês Com certeza Alguém ia fumar Essa árvore inteira Coelhinhos Pra fechar o feriado da Páscoa Gente, isso daqui eu não achei no mapa também Como que um negócio desse não aparece no mapa? Aqui nesse parque vocês vão encontrar Esse outro museu Que é o K21 Que é a outra unidade daquele que eu mostrei lá no começo Vale a pena conferir o parque que fica na frente do museu, gente É bem pequenininho Mas é bem lindo Achamos a torre Gente, hoje já é o próximo dia A cidade toda que a gente reparou é realmente bem pequenininha Na verdade ela é grande Tem vários pontos mais para o norte, mais para o sul para conhecer Mas o principal dos pontos do rio é que você consegue fazer tudo a pé O pontinho você pode ir para o inteiro da duas pessoas por 10 euros Tem trabalho só para a pena Daí você pode ir para lugares mais longe E uma Primark pra tu salvar Veio de tantas lojas caras Óculos por R$3,50 E outro por R$1,50 Dois óculos por R$4,50 E duas blusinhas básicas Uma por R$3 e outra por R$3,50 de manga longa Muito barato Os caras colocam tipo umas escadinhas para os patos Se eles passarem ali por baixo eles sobem a escadinha para ir para a outra parte Que às vezes eles não conseguem E para sair do rio também E aqui andando mais um pouquinho tem esse museu Que é um museu importante aqui também Antigamente se eu não me engano ele era um palácio O museu é sobre essa pessoa Que deve ser Goethe Que é o Goethe Museu E é uma pessoa importante Aqui é uma cidade típica alemã Lá embaixo está o rio Reno É o Reno mesmo Ali um cavalinho Não sei se vocês conseguem ver Quer dizer, é uma fazenda do lado do rio Ó gente, nada de escalar no castelo Por favor Gente, vocês não estão entendendo o veículo que está aqui Olha isso, ouve isso Está cruel, Friaca mostra E aqui mais um ponto turístico desse bairrozinho Vamos lá ver o que é Quem pesquisou sobre a Alemanha sabe que aqui a gente pode retornar as garrafinhas Então sempre que você for comprar alguma garrafinha de água Dessas coisas, às vezes vai dar só preço, às vezes vai dar o preço mais 25 centavos 25 centavos significa da garrafinha Então se você quer essas retornáveis você compra a que tiver essa indicação E ela tem um código de barra na garrafa E assim Isso tinha um pedinte com uma sacola cheia de garrafinha Viu a garrafa na minha mão e falou Ai, por favor, me dá a sua Eu fiquei com mó dó Mas poxa, eu carreguei tanto para gravar para vocês Eu vou te dar um pedinte com uma garrafinha